O que trouxe vocês a bichar essas fantasias? Vim pra casa! O que trouxe foi um amigo meu, acabou de fazer um curso de maquinagem HD, entendeu? Já tinha bichar essas imagens e algumas feridas. Aí a gente falou assim, olha, vamos fazer um pouco diferente. Como a galera tem o costume de alugar fantasia, vamos fazer algo diferente. A gente vai produzir isso aqui. Eu falei com ele, a gente vai desumir. Isso aqui é feito com material lá pega, cobertura de morango. Tudo isso, demais, demais. E a vontade que eu tenho ali pro cérebro de vocês, entendeu? Não. Oi! O que te dá um cheiro do teu sangue? Oi! Caramba! Não!